Fortaleza direto Vamos cruzar aqui Estamos na 085 ainda Cruzando a 156 CE 156 CE 156 com CE 085 Limite de município Paracuru e Paraipaba Paraipaba ali atrás eu acho que é é que é a terra do coco Tinha um nomezinho lá atrás é que é um nome estranho, eu fico esquecendo Ponte sobre o rio Curu extensão 9 metros Está sequinho o rio um pouquinho a água mas ainda tem ainda na chuva aí deve encher Está um pouquinho no sol melhor do que na chuva, a chuva ia atrasar muito e não ia dar para filmar direito São Gonçalo 23, Calcaia 71 Fortaleza 84 aos poucos vamos se aproximando Olha pessoal, fiz a média ali aproveitei tomando o coco lá e calculei a média rodamos 388 km com o último tanque já estava bem na reserva quando eu botei gasolina agora anteriormente no último posto e deu uma média de 28 vai cair na média de novo o máximo que a gente fez acho que foi 34, 35 não foi? deu 28 a média 27, quase 28 não deu nem 28 fechado é fãzinho, você já fez mais vamos ter que fazer uma revisãozinha aí nesses carburador nesse carburador, né fazer aí pelo menos uns 40 aí, né acho que tem uma fiscalização de trânsito lá na frente acho que é tipo não sei se é estadual ou é federal bora ver ali aí tem uma rotatória só cruzar a rotatória ainda na CE 085 limite de velocidade 60 km por hora pesagens a 400 metros caminhões Paracuru esquerda BR222 direita Fortaleza direto Polícia Rodoviária Estadual até o posto é diferente o Rodoviária Estadual de Teresina é bem pequenininho os postos e aqui é duplicado é uma estadual não é nem uma federal, né não é nem uma federal quilômetro 66 da 085 pronto só cruzar aqui a a rotatória o posto é dentro da rotatória não tem ninguém pra fiscalizar não não vai ser parado não então mas é bem grande o posto bora bem grande o posto de fiscalização aí é 6 toneladas a máxima 6 toneladas pra baixo faixa de ultrapassagem à esquerda baixa lenta à direita São Gonçalo 14 carro caia 62 Fortaleza 75 litoral oeste P134 Taíba 37 Fortaleza 75 e vamos que vamos pessoal quem chegou agora isso aqui é uma expedição que eu tô fazendo pelo Ceará na minha CG 125 ano 2012 com mais de 300 mil quilômetros rodados já perdi foi as contas a gente já visitou a Serra da Ibiapaba região da Serra acampamos em Cachoeira acampamos em Mirante acampamos por vários dias saí dia 3 de casa hoje é 13 sexta-feira e aí quem quiser ficar por dentro de tudo no canal só se inscreve e ativa as notificações que vem muita coisa aí pelo canal o canal tá só engateando não supor que a gente vai melhorando nossas edições nosso conteúdo em geral e pra isso contamos com o apoio e a colaboração de vocês deixa o like compartilha aí e principalmente se inscreve pra ficar por dentro aí da das aventuras do canal Piauí na estrada vem muita coisa boa aí fiquem ligado que a gente vai ganhar o mundo e em breve novas aventuras aí cada vez maiores e o sol começou a abrir aliás já abriu faz horas só tá começando a ficar mais quente um pouquinho tá tudo seca aí pra cá os resquícios de chuvas tão menores pra dizer que pra não dizer que não teve nada de chuva tá bem seca aqui umas partes meio queimadas acho que deu uma chuvinha mas foi um dia atrás tem uns capimzinho novo aí e aí começamos a avistar a serra lá na frente a linda e maravilhosa maravilhosa serra acho que é a Ibiapaba né aqui é o sentido de Fortaleza sensorzinho de 80 ali e aí galera muitas vezes eu gaguejo e embola a língua eu deixo aí às vezes eu não faço corte não dá muito trabalho às vezes eu nem assisto o vídeo todo pra fazer a edição eu vou só cortando as pontas dos vídeos onde eu comecei a falar e onde eu parei porque o tempo é curto tem que trabalhar e aí eu tento editar às vezes quando eu tenho muito vídeo um vídeo por dia à noite é saco é negócio é eu entendi que o cara tá de saco cheio é muito trabalho chega cansado do serviço tem outras coisas a fazer e aí consome muito tempo da pessoa mas é um pouco que a gente vai levando então desculpe aí as gaguejadas as emboladas de língua e aí tem que gravar aqui liguei o GPS na hora gravar aqui seguindo aqui pra esquerda pois é aos poucos a gente vai aprimorando aí nossas edições nosso computador também não ajuda ele trava muito tem que esperar deixar lá carregando um tempo os arquivos que é pra não travar muito e não passar muita raiva mas tá bom seria ruim se não tivesse nenhum né tá aí pra 25 peço 132 Fortaleza 55 olha ah bichão Fortaleza tá pertinho continuamos aí na CR 085 por vários quilômetros a gente já andou nela bastante já nesses dias a cidadezinha ali que a gente desviou ali à direita não sei que cidade é tem um nomezinho aqui no mapa aqui Santa Cruz não sei se é um bairro ou é a cidade aqui do lado direito mas não tá ainda destacado então acho que é um bairro tá 80 a gente tá 60 tá bom postinho SP casuína comum 539 tá bom polícia estadual ali policiazinha ali atrás marcando presença aí na rodovia você não vai entrar meu tio faço negócio desse comigo que você me acabe se acaba também chimba autopestas Fortaleza direto vamos cruzar aqui estamos na 085 ainda cruzando a 156 CE156 CE156 com CE085 e seguimos direto aí no infinito e além na 085 quilômetro 43 decrescente da 085 calcaia 39 já já está aumentando Fortaleza 52 eu passei ali atrás estava 51 vixe estamos chegando aqui na parte das indústrias indústrias a zona grande ali à esquerda parece que tem uma bem aqui à direita também na frente setorzinho industrial a chaminé zona onde saem os resíduos tóxicos que contaminam o planeta mas enfim uma coisa de energia aqui subestação de energia é grande deve abastecer a região e aí continua duplicado achou andar em rodovia duplicada só que o pessoal corre um pouquinho eu fico aqui na minha direitazinha só na armanha na manhola e a galera ultrapassa aí pela esquerda com folga você assim até fica mais tranquilo assim os carros que vêm de lado lá do outro lado não tem ninguém para ultrapassar aqui entrar na minha frente para fazer eu entrar dentro do rumado isso é bom muito bom caminhão caminhãozão de capim acho que ele vai drogar a esquerda aí pegou a esquerda aí me deu espaço à direita também se drogou a esquerda porque ele só ligou a seta em cima pelo menos eu não vi né eita já rodamos um bocado já rodamos acho mais de cem quilômetros acho não deixa eu ver não chegou a i100 ainda não mas tá quase falta uns 30 aí para fechar os 100 30 e pouco meus queridos estou me sentindo bastante confortável nessa estrada duplicada bem confortável é show 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 cumbuco estamos chegando em cumbuco estou risando aí de energia à direita querendo estar o sono limite município São Gonçalo do Amarante e Calcaia acho que o rio é direito é muitas deve vir muita energia lá daquela subestação lá atrás que a gente passou porque tem muitas ó muitas mesmo tipo de par em par duas do lado duas do outro quase pau não é na mesma linha não é tipo duas 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 tipo quatro encarregado mais ou menos e olha a serra a zona ali não sei se é a Ibiapaba não estou me localizado não direito não é a Ibiapaba para mim é a Ibiapaba tudo é serra da Ibiapaba aqui tá bonita a visão show mesmo tá linda linda a visão daqui pena que não dá para a câmera e aí o celular não transmite não transmite a imagem como ela realmente é pessoalmente é totalmente diferente é gigantesco se eu tirar uma foto daqui da moto da paisagem você vai ver bem pequenininho lá na frente na GoPro aí você deve estar vendo bem pequeno também mas pessoalmente isso aí está grande dá para ver que é grande aqui à esquerda o Instituto Federal do Ceará o IFSE o IFSE os institutos federais são show demais já tive a oportunidade de estudar e fazer 4 períodos de licenciatura em física no Piauí no Instituto Federal do Piauí o IFPE de 2012 a 2000 e não de 2015 a 2017 aqui embaixo é a CE442 estamos passando por cima do viaduto pois é e aí fiz esses 4 períodos aí tranquei muita correria é um curso muito difícil mas eu sinto saudade é uma é muito massa a física me identifiquei muito mas me compliquei aí tive que trancar e aqui à direita é a fábrica da Apod de cimento aí fábrica azul aí galpãozão sei nem de que é feito de cimento é para o cara entrar na frente do outro é com o lamê é sempre tem um para fazer uma caca deixa eu ver a cara desse elemento vai fazendo o cara desviar sem precisão em cima e se o carro não estivesse passando o carro lá da frente ele ia entrar na nossa frente ah elemento periculoso rapaz e olha a visão aí agora ficou mais linda ainda a visão aí a serra aí na frente show de bola aqui à direita é CE 421 aqui à direita aí e bisotel bem movimentado aí lotado de carro uma topique ali né um porto de gasolina estrutura lá para trás crescendo estão ampliando o estacionamento é alguma outra coisa só sei de uma coisa é alguma coisa bonito ali a estrutura ali no meio assim do nada vamos dizer mas bem movimentado acho que estamos perto já estamos pertinho aqui de Fortaleza não falta tantos quilômetros não pra tá faltando 195 pra canoa quebrada eu tô eu botei o mapa direto pra canoa quebrada e aí tá aí a serra aí na frente estamos impostando próxima serra bonito tô com saudade da serra em breve tô voltando aí na serra da Ipiapá pra visitar meus amigos aí do incrível vibes e por natureza e por na trilha galera ali é top demais meu amigo Jarlison do trilhês da Ipiapapa talvez a gente encontre nosso amigo Jarlison aqui em Fortaleza vou mandar uma mensagem pra ele aí nós veremos se vai dar certo encontrar ele ele trabalha no centro não vou garantir não vamos ver um abraço aí pro Jarlison e um abraço pra galera ali da Guaraciaba o Icri a esposa que me ajudou muito me cedeu a estadia lá me deu um apoio me ajudou muito lá em Guaraciaba do do norte um abraço aí pra galera de Ucu de Tianguá todo mundo aí que tava no rolé lá na espia e no frate foi top apesar do imprevisto com o celular e da câmera mas tem problema não já passou tô com o celular novo a câmera tá funcionando o celular foi comprado parcelado o novo celular né o novo véi dá pra gente pagar e é isso aí valeu muito a pena cada quilômetro percorrido cada perrengue cada sol na muleira sempre vale a pena e sempre dá certo no final acabei de cruzar um trilho do trem ali atrás vai metrô sei lá rapaz tamo aqui no no branhão زinho zinho o o rapaz zinho o x as